A polícia militar afirmou que a operação estava sendo planejada há meses. Agentes do BOPE e da Polícia Rodoviária Federal, com informações da Polícia Federal, foram impedir uma movimentação de traficantes do Comando Vermelho. Dados da inteligência indicavam que haveria uma migração da Vila Cruzeiro para reforçar o tráfico na Rocinha, comunidade que fica na zona sul do Rio e que também é dominada pela facção criminosa. Uma das vítimas era moradora da comunidade e foi atingida por uma bala perdida dentro de casa. A situação ainda é tensa, os policiais ainda estão fazendo vasculhamento na região, o objetivo da operação ainda se perpetua no terreno, que é a busca pelas lideranças. Nós já tivemos criminosos presos e criminosos mortos. Ainda se acredita que haja feridos no interior da mata, eles precisam ser buscados após uma verificação do local. Gabriela Ferreira da Cunha tinha 41 anos e morava na Achatuba, uma comunidade vizinha à Vila Cruzeiro. Primeiro a gente lamenta e o objetivo nunca é esse, né? A senhora que foi vitimada. Então, nossa operação já começa muito comprometida nesse aspecto. Os policiais apreenderam 13 fuzis, 4 pistolas, 12 granadas e uma quantidade grande de drogas, que ainda não foi contabilizada. 10 carros e 20 motos também foram recuperados. O Comando Vermelho é a maior facção criminosa do Rio e uma das maiores do país, com ramificações em estados do norte e do nordeste. A quadrilha controla praticamente todas as favelas da zona sul da cidade. Eles são notoriamente conhecidos por ostentar fuzis, por serem expansionistas, por invadirem outras áreas e por protagonizarem. Só no Rio de Janeiro, 80% de todos os eventos críticos que nós vivenciamos. Toda vez que tem uma cena de tiro, troca de tiro no Rio de Janeiro, 80% é protagonizado por conta dessa quadrilha, que está no Jacarezinho, que está na Rocinha, que está também no Complexo Salgueiro de São Gonçalo. A CIDADE NO BRASIRO de São Gonçalo. A CIDADE NO BRASIRO DE SOFTEN